Tá maluco vagabundo, Jvin ETR, se não peita, respeita A progressiva deu certo, eu abri um salão Elas tão fazendo fila pra fazer a sobrancelha E o pé e a mão Se eu gozar no teu cabelo, te juro, vai ficar lisão Se eu gozar no teu cabelo, te juro, vai ficar lisão Eu gozo no teu cabelo e te chamo de piranhona Faz progressiva com a porra, que eu sei que tô é cachorra Vai, faz progressiva com a porra Vai, faz progressiva com a porra, que eu sei que tô é cachorra Vai, faz progressiva com a porra, que eu sei que tô é cachorra Eu com dor deus toma fila na puta, eu com DJ toma fila da puta Sequência de pão na cereca, puxão de cabelo que tapa na puta Sequência de pão na buceta, puxão de cabelo que tapa na puta Eu com dor deus toma fila da puta, eu com DJ toma fila da puta Eu com dor deus toma fila da puta, eu com DJ toma fila da puta Tem criança de pão na buceta, puxão de cabelo que tapa na puta Tem crença de pão na buceta, puxão de cabelo, feita para a puta Toma, 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 toma Tem crença de pão na buceta, puxão de cabelo, feita para a puta Ô menina machutada igual ela, eu nunca vi Foi pro salão de cabelo pra arrumar o picaí O TR tá mandando vai pra toda essa louca Vai conversivo com a porra, vai conversivo com a porra Vai conversivo com a porra, que eu sei que tu é cachorra Vai conversivo com a porra, vai conversivo com a porra Vai conversivo com a porra, que eu sei que tu é cachorra Tá maluco, vagabundo, do JVNTR Se não peita, respeita Vai conversivo com a porra